Olá pessoal, muito bom com vocês, hoje estou aqui com o Epic Blood Simulator 2 Já foi praticamente em 2006 eu acho por aí E tem pessoas, muitas pessoas jogando, ah, eu já estava jogando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o jogo é pra show Aí eu voltei aqui com vocês Então gente Voltando, eu já joguei isso aqui Mas muitas pessoas já jogaram Então a gente tem aqui os caras Aqui ó Que tem o Man Que é um cara doido Não gosto dele Eu gosto desse aqui Que tem 20 Que é um cara doido Agora vou pintar com esse daqui Gente, que é meu primeiro vídeo com esse daqui Com esse daqui Bora lá Eita, estão tirando né E aí Anha, propaganda. Gente, desculpa pela propaganda, né? Bora, bora lá. Eita. Pegou pesado agora, hein? É aqui. Tem. Ele deve ter muito dinheiro. Gente, esse aqui, ó. Esse daqui, arqueiro. Não para, se que ele... Ele não para, se o meu formigo. Vou jogar sem falar. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Mas vai. Ganhei. Presa que eu vou botar duas, 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 ou três. Vou arrumar quantos aqui. Pronto. A minha torre é morrer. Vou tirar uma das duas. Gente, esse é o primeiro dia que eu tô jogando a minha celular. Ou o segundo, né? Não tirou o primeiro dia. Pronto, gente. Vou tirar uma das torres. Tá isso aqui. Pronto, 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 pronto O que é isso? Gente, eu voltei e ganhei mais dinheiro. A gente vai conseguir 2 de 2. 3, pronto. O que é isso? 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 Esse dia mas vem de expectativa. A CIDADE NO BRASIL